Fala galera, beleza? Aqui pra quem não me conhece, galera, meu nome é Giovanni, pra quem já me conhece, galera, hoje é o novo vídeo do canal. Galera, antes de começar o vídeo, galera, deixa o like, se inscreva no canal, hein? Fala galera, hoje eu vou trazer um jogo aqui, muito legal, eu gostei muito do jogo, ele é muito legal, você me siga com ele. Galera, o nome desse jogo é Disney Onze, galera, eu vou ensinar como baixar, é muito fácil pela pré-histórica, é só ir lá, Disney Onze. Galera, eu vou jogar pra vocês verem como que é legal, você vai passando de fase, fase, até chegar na Intercopa, galera, é muito bom, valeu? Eu vou ensinar como baixar e como jogar, valeu? Fala galera, voltei aqui pro vídeo do canal. Galera, aqui é o jogo, galera, Disney Onze, o desafio, galera. Aí galera, você clica aqui em jogar. Aí vai ser essa bolinha aí carregando, galera. Aí vai aparecer esse daqui, galera, aqui tá a Copa, o dinheiro aí que eu tô com 3.960. Aqui é personagem, personalizar, galera. Aqui eu escolho os carinhinhos, aqui tipo assim, eu boto o olho, o verde, sem nada, o azul, japonês, chinês. Aí galera, eu vou deixar esse daqui, aí é só apertar Continuar, galera, não precisa comprar nem nada. Daqui é a habilidade, você vai comprando, galera. Eu já comprei alguns aqui. Aí galera, eu vou aqui na Copa, galera, é um jogo. Aí você começa assim, galera. Eu já ganhei pelos dois primeiros, agora tem essa aqui pra mim ganhar. Que é de dois mil. Aí o primeiro começa pelo Dedé, Rico, Lorenzo e Gaba, aí depois você vai pras Copas, galera. E a última aqui é os águias. Então vamos só ver vocês verem, galera. Aí aparece carregando. Aí aparece isso, galera. Aí você fica... Ó. Aqui... Onde ele tá se mexendo. É pra se mexer, galera. Vou, porque eu dá pra... Aqui na chuteira é pra chutar. Na chuteira é pra chutar, galera. E nesse... Tinha pra cima aqui, é pra pular, galera. É muito fácil de jogar. Você é sempre um Falcões Dourados. Entendeu? Então, galera, aí acabou um minuto de jogo, acaba. Se der um empate, aí vai aparecer... Gol de ouro. Golaço de ouro, galera. Aí vai ter que desempatar. Quem fizer o primeiro gol, ganha. Aí quem não empatar, galera, vai jogar normal. Aí você vai ganhar. Aí, galera, eu vou... Saí aqui. E vou mostrar pra vocês aqui... Na Copa. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui, galera. Tem isso aqui, que é a Intercopa. Fase da Copa. Daqui, galera. Aí aqui você já começa com os poderes especiais, galera. Com o Falcão elétrico e ele com chuteira de ouro. Aí, galera, isso daqui é assim. Eu fiz o primeiro gol, que aqui é Copa, né? Aí quando encher esse quadradinho que tá ali em cima, perto de 1x0, ali... Aí encheu o quadradinho e chegou nesse negócio de fogo... Você tem o poder especial, onde é aqui do lado da chuteira. Do lado esquerdo da chuteira aqui, galera. Aí você ganha. Quer ver, ó. Eu vou acionar o meu aqui, ó. Aí o pé fica cheio de negócio. O meu poder especial. O dele fica tipo cheio de foguinho. Aí o dele me congela. Mas só que é muito rápido. Aí dá pra mim fazer o gol. Não deixar ele fazer o gol. Então, galera. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se inscreva no canal. Deixe um like. E o link do canal do meu colega tá aí na descrição. Passem lá. Deixem o seu like lá. Se inscrevam no canal dele. Aí, galera. Quem é um like no canal, se inscrevam aí no canal, galera. E... É só por hoje. As notificações. Assine aí, galera. Pra receber os próximos vídeos do canal. Valeu, galera. Então, é isso por hoje. Valeu, galera. Não, galera. Não, não, não. Eu vou ensinar vocês como que baixa, galera. Eu esqueci. Vamos lá pro vídeo, galera. Valeu. Aí, saiu aqui, galera. Saí. Agora, galera. É só ir lá na Play Store. Calma aí, galera. Vai na Play Store. Play Store. Espera carregar, né? Aí, aqui em cima, galera. Você escreve 11. Só 11. Você vai achar. Não é 1, não. Tá? 11. Escrever mesmo. Escrita. 11. Aí vai aparecer, galera. O primeiro, você já pode clicar. E instalar. E instalar e começar a jogar, galera. Valeu. Só isso, galera. Por hoje é só. Se inscreva no canal e valeu, galera. Até mais. O próximo vídeo. E aí, gente.